Eu vou mostrar pra você uma reportagem do Gardinale e pra falar que essa guerra urbana promovida por bandidos que também são terroristas, o que os assaltantes fazem hoje com os moradores do Brasil, com terrorismo psicológico, emocional, mais uma pessoa acaba perdendo a vida aqui por conta disso, Gardinale. E por que foi um terrorismo emocional? Porque esse jovem de 22 anos tinha acabado de comprar a motocicleta dele, uma moto de 50 mil reais. Quando ele foi abordado pelos criminosos, ele teve o instinto de reagir, ele entrou em luta corporal com os dois bandidos. Infelizmente, acabou sendo atingido, foi socorrido ao hospital, mas perdeu a vida na tentativa de defender o seu patrimônio, o bem que ele tinha acabado de comprar. Põe no ar, vamos ver. O jovem de camiseta listrada estaciona a sua motocicleta e vai conversar com um amigo que está na outra moto. É nessa hora que chegam os assaltantes. O bandido armado vai em direção à vítima, que tenta fugir. Os criminosos vão para cima do rapaz e entram em luta corporal. De repente, são ouvidos disparos e a vítima cai no chão. Um dos tiros acabou atingindo o carro que estava estacionado na rua. O objetivo dos criminosos era roubar a motocicleta de luxo de 650 cilindradas, avaliada em 50 mil reais. Eles já estavam seguindo a vítima e aproveitaram o momento da parada para fazer a abordagem. João Vitor Félix, de 22 anos, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Policiais de Santo André, onde o latrocínio aconteceu, procuram pelos criminosos.